Fala aí galera, beleza? Passando aqui, pra poder deixar uma dica flash rapidinho pra vocês Eu tô aqui em cima de um telhado O qual o cliente me pediu pra dar uma manutenção aqui Que uma pessoa andou em cima do telhado pra ele Acabou pisando nos lugares errados aqui da telha e afundou Lá de baixo tá dando pra ver o clarão Certamente se chover a água vai entrar por esses buracos Aí, esse vazador aqui, como vocês já viram em alguns dos outros vídeos meus falando sobre ele Ele é um vazador com som e escador Eu vou utilizar ele aqui pra poder furar a telha Por quê? A distância aqui é muito longe pra poder trazer uma energia aqui Pra trazer uma furadeira, uma broca pra poder furar Com isso aqui, o estante aqui eu vou fazer essa manutenção muito rápido Serve aí de dica pra vocês, beleza? Vamos acompanhar aqui Aqui ó, aqui ó, tá aberto o buraco aqui ó Pisaram aqui em cima e aqui ó Aí ficou um buraco, ó Nisso aqui a chuva entra fácil Então é muito simples pra fazer essa manutenção Eu vou vir aqui ó Encostar, fechar aqui ó Vim com pulsão, com vazador Então fura já na bitola do rebite de Rebite 312 ó Aqui agora E o pior de tudo pessoal, é quando você vai utilizar a furadeira Precisa de extensão, extensão fica passando pra todos os lados Aqui agora é só passar um PU aqui em cima pra não entrar água E tá prontinho É isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa dica flash Uma dica bem rapidinho pra vocês aí Que é possível sim recuperar quando a telha amassa De uma forma muito simples Não precisamos de furadeira Dá pra fazer aí com o nosso vazador aí Beleza? É isso aí Dá o seu joinha aí pra nos ajudar Inscreva em nosso canal se você ainda não é inscrito Até mais e obrigado Inscreva em nosso canal